Música E a Bíblia diz que João veio para batizar com água para arrependimento, mas Jesus, ele veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E essa noite ele vai batizar você, essa noite ele vai mudar sua história, essa noite ele vai batizar com um fogo que queima, um fogo que a Bíblia diz que é um fogo que nunca se apaga. Música Nessa noite Jesus marcou esse encontro com você, para literalmente transformar quem você é, sua vida será diferente. Música O fogo que nunca se apaga, o fogo que consome no homem tudo aquilo que o impede de viver a vontade de Deus. Hoje você tem a oportunidade de ser cheio, você tem a oportunidade de viver algo diferente, novo, em nome de Jesus. Música Música